Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos falando sobre o LibreOffice Writer, que é esse editor de textos. E nessa aula nós vamos falar sobre o comando sobrescrito e o subscrito. Mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos ao assunto da aula de hoje, sobrescrito e subscrito. Primeira coisa, pessoal, quando a gente imagina esses dois termos, primeiro temos que encontrar onde nós podemos aplicar o sobrescrito e o subscrito. Então isso a gente pode fazer através da barra de ferramentas. Percebe aqui na barra de ferramentas nós temos esse botão chamado sobrescrito, tecla de atalho Ctrl Shift P e temos aqui também o botão subscrito, tecla de atalho Ctrl Shift B. Certo? Então estão aqui os dois botões. Para explicar como eles funcionam, eu vou fazer dois exemplos bem clássicos que eu costumo fazer. Um eu vou colocar aqui 67 e no outro eu vou colocar H2O. Imagina que esse 7 aqui do 67 eu gostaria que ficasse um pouquinho menor na parte superior. Para isso eu posso usar o sobrescrito, acompanha ali então. Vou usar o botão sobrescrito, cliquei e percebe que o 7 ali ficou um pouquinho menor na parte superior. Isso é o que a gente chama de sobrescrito, quando a fonte fica um pouco menor na parte superior. Já esse 2 do H2O aqui eu gostaria que ficasse um pouquinho menor na parte inferior. Então eu vou usar o subscrito, porque eu quero na parte inferior um pouco menor. Então vamos usar agora esse botão aqui, o subscrito, cliquei e aí percebe que o 2 ali do H2O de fato ficou um pouquinho menor na parte inferior. Então o 7 aqui está sobrescrito, um pouquinho menor na parte superior, e o 2 está subscrito, um pouquinho menor na parte inferior. Outra maneira de fazer esses dois comandos, como eu disse, é usando teclas de atalho, né? Deixou eu desfazer de novo, ó. Eu poderia nesse 7 aqui, então em vez de usar o botão, eu posso usar o Ctrl Shift P, e aí ele vai ficar sobrescrito. E esse 2, em vez de usar o botão subscrito, eu posso usar Ctrl Shift B de baixo, Ctrl Shift B, que aí ele fica subscrito na parte inferior. E ainda tem outras maneiras de fazer isso, vou mostrar para vocês que a gente pode fazer isso pelos menus também. Eu posso clicar aqui no menu formatar, aqui no menu formatar eu vou encontrar a opção carácter. Então quando a gente clica no menu formatar, vai aparecer uma caixa de diálogo, vamos aguardar aqui, mostrando as diversas formatações de carácter. Entre essas formatações temos uma guia aqui chamada posição, e aqui nós encontramos o sobrescrito e o subscrito. Então vou escolher aqui sobrescrito, vou confirmar, e aí o 7 ficou sobrescrito. Vamos fazer de novo, só que agora com esse 2 aqui, ó, menu formatar, vamos ali na opção carácter do menu formatar, e agora vamos escolher ali subscrito, que é a fonte um pouquinho menor na parte inferior. Inclusive a gente pode colocar, definir aqui em percentual, o tamanho relativo da fonte. Podemos fazer com que esse subscrito, ou que esse sobrescrito fique maior ou menor, ou deixar automático mesmo. Vou dar ok, e aí ele ficou um pouquinho menor na parte inferior. São formas diferentes de aplicar tanto o subscrito quanto o sobrescrito. Outra maneira de fazer isso, pessoal, é usando o menu formatar, a opção texto aqui do LibreOffice. Quando a gente clica no menu formatar agora na opção texto, porque antes a gente clicou na opção carácter. Então clicando no menu formatar na opção texto, nós vamos encontrar ali, ó, o sobrescrito, tecla de atalho CTRL SHIFT P, e o subscrito, tecla de atalho CTRL SHIFT B. Então vamos lá, sobrescrito, fonte um pouquinho menor na parte superior, e agora esse dois, menu formatar, opção texto, vamos escolher ali subscrito, e a fonte fica um pouquinho menor na parte inferior. Então o que não faltam são maneiras diferentes de aplicar esses dois comandos. Feito isso, pessoal, vamos agora observar a questão de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura. Na mesma palavra, foram utilizados dois recursos do aplicativo LibreOffice Writer para edição de textos. Assinale a alternativa que apresenta os efeitos de fonte que foram aplicados. E ali tem, então, concursos, é a palavra. E aí eu quero perguntar para vocês, que efeitos ele aplicou aqui, ó, nessa palavra concursos? Esse C está um pouquinho menor na parte inferior, então ele está subscrito. ON está normal e cursos está um pouquinho menor na parte superior, então está sobrescrito. Então a resposta aqui, quando ele pergunta os efeitos de fonte que foram aplicados, a resposta tem que ser subscrito e sobrescrito. E subscrito e sobrescrito nós encontramos aqui na letra D de Dinamarca. Lembrando que o subscrito é a fonte um pouquinho menor na parte inferior e o sobrescrito é a fonte um pouquinho menor na parte superior. Por isso, resposta de fato D de Dinamarca para essa questão. Certo, pessoal? Mais um assunto importante aí resolvido. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!